Olá! Fique com as emoções de segunda da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Então quer dizer que eu tô pagando de iludida e você é o bonzão que tá me fazendo de trouxa? Não! De jeito nenhum! Julieta não gosta da nova casa. Mari tenta convencer que o novo lar é bom. Filha, vamos focar no bom daqui. Julieta contesta. E desde quando você é positiva? Mari afirma. Essa casa é do lado vila, do jeito que você queria. Julieta entende e comenta que sabe que a Mari se esforçou. Karen conta a novidade, mas não diz o que é. Lívia passa e Alex inventa uma desculpa para... E atrás dela, Patrick conversa com Julie e ela comenta que a mãe dela alugou uma nova casa. Alex pergunta pra Lívia o que tá pegando e pergunta porque ela está chateada com ele. Ela responde que ele inventou a história que ela estava iludida. Ele fala que disse isso pra ninguém do grupo dele saber sobre eles dois. E até contou pro Romeu que ele está afim dela. Ela diz que, enquanto ele não mudar pro lado vila, o namoro deles não vai pra frente. Trapassa se interessa pelo concurso do desenho feito pelo Instituto de Castanheiras. Mas ela esconde dos amigos do pedalzera. Simão vai até a Monter falar sobre o aplicativo. Hélio fala a novidade para o lado vila e torre. Deixe seu gostei e se inscreva!